Reis, capítulo de terça-feira, 2 de maio de 2023. Se você perdeu, aqui você fica sabendo tudo o que aconteceu no capítulo anterior. Sama começa a se recuperar da vista e a Rafa pede que ele fique em casa para descansar. Ele não aceita e vai para o acampamento. Diz que a vida de guerreiro é a si mesmo. A Inuã vai até o rio lavar roupa com Abigail e Tímida e as crianças. E Abigail dá conselho à Tímida para falar com Deus sobre o seu casamento com Eliabe. No acampamento, Davi chama Eliabe para a sala de reunião e pergunta o que ele fez com a Tímida. E ele diz que o assunto dele pede que Davi não se meta. Eliabe enfrenta Davi e diz que ele não é exemplo de bom marido e pede que ele não se meta na vida dele. No rio, a Inuã decide ir embora e chama Tímida para ir junto e Abigail fica sozinha com o filho pequeno. Abigail está lavando roupa e de repente percebe que o filho não está lá. E ao ver o filho se afogando, ela grita e mergulha para retirá-lo, fazendo com que a Inuã e Tímida voltem ao seu corpo. Eliabe dá as coxas para Davi, que se irrita e fala sério com todo mundo para se colocar em seu lugar. E se algum valente trair a sua esposa, ele retira do exército. No momento em que Tímida grita para que Davi vá até o rio socorrer Abigail. Davi entra no rio, chegam os soldados, tiram a criança e Abigail o levam para a areia. Abigail respira e eles ficam aliviados. Mas ao pegá-la no colo, Davi percebe sangue em sua cabeça e a leva para casa. No caminho, Abigail pede que Davi cuide do filho e morra em seus braços, deixando o reio desesperado. No sepultamento de Abigail, Davi está desolado e clama a Deus por socorro. Batisseba ameaça mais uma vez o avô de falar da amante se ele não a entregar para a esposa de Davi. Ele cede e diz que vai falar com Davi quando passar o luto. Davi relembra de Abigail no quarto e diz para a maca que essa dor não passará. Eliabe tenta consolar Tímida e pede perdão a ela. A moça não perdoa e diz que quer se separar, deixando ele apreensivo. Abne faz planos com todo o exército de Israel. Esbossete chega e chama a atenção dele na frente de todos. Ele exige que Abne acabe com Davi. E Abne se nega e vai embora, deixando o exército no comando de Esbossete. Sem jeito, Esbossete tenta dar ordem aos comandados e Doeg fala para eles sobre Abne e Rispa. Se inscreva no canal para acompanhar o capítulo anterior de Reis.